Papai do céu, papai do céu, botou o mundo inteiro dentro de casa desde fevereiro De quarentena sem nada a fazer, contínuo lazer, daí O que o mundo mais queria, feriado todo dia Agora estão reclamando de que Deus nos deu essa corona de férias Para a gente curtir e sabiamente também refletir Que ninguém é mais do que ninguém Que todos sentem também luz do abrisa e o vendaval Seja negro, branco e com pobre Pra Deus todo mundo é nobre Pra Deus o mundo é igual, Deus é legal Seja negro, branco e com pobre Pra Deus todo mundo é nobre Pra Deus o mundo é igual Papai do céu, papai do céu, botou o mundo inteiro dentro de casa desde fevereiro De quarentena sem nada a fazer, contínuo lazer, daí O que o mundo mais queria, feriado todo dia Agora estão reclamando de que Deus nos deu essa corona de férias Para a gente curtir e sabiamente também refletir Que ninguém é mais do que ninguém Que todos sentem também luz do abrisa e o vendaval Seja negro, branco e com pobre Pra Deus todo mundo é nobre Pra Deus o mundo é igual, Deus é legal Seja negro, branco e com pobre Pra Deus todo mundo é nobre Pra Deus todo mundo é nobre Pra Deus o mundo é igual Tá vendo aí, galera? Papai do céu, botou zangado Negro, branco, rico, pobre Todos somos iguais